Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Pesiste que a felicidade ainda existe, moleque sonhador. Pesiste que logo na frente há vários brindes. Bola pra frente, meu mano, que lá na frente é progresso. Lá do a lado é o verdadeiro e distante dos perrecos. O kit cabuloso, cordão de ouro, chaveira. Senta-feira, meio otávio, domigueira e voqueira. Camisa polo na costa, meu boot mal me juneira. Revolução da quebrada, revolução da quebrada. O kit cabuloso, cordão de ouro, chaveira. Senta-feira, meio otávio, domigueira e voqueira. Camisa polo na costa, meu boot mal me juneira. Revolução da quebrada, revolução da quebrada. Pra cidade inteira. Pesiste que a felicidade ainda existe, moleque sonhador. Pesiste que logo na frente há vários brindes. Bola pra frente, meu mano, que lá na frente é progresso. Lá do a lado é o verdadeiro e distante dos perrecos. O kit cabuloso, cordão de ouro, chaveira. Senta-feira, meio otávio, domigueira e voqueira. Camisa polo na costa, meu boot mal me juneira. Revolução da quebrada, revolução da quebrada. O kit cabuloso, cordão de ouro, chaveira. Senta-feira, meio otávio, domigueira e voqueira. Camisa polo na costa, meu boot mal me juneira. Revolução da quebrada, revolução da quebrada. DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas